E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Elton Tutoriais e hoje eu trago para vocês uma dica de game para você que é usuário do Android E a dica de jogo que eu trago para vocês é o Elite Kyler É um jogo, assim, ele é simples, não é um jogo ó o jogo Mas é uma boa diversão para você que estiver aí na fila do banco por exemplo Então na casa daquela tia sua chata, onde você não quer ficar batendo papo com seus primos Dá para você entrar no quarto, colocar o fone de ouvido e brincar à vontade O objetivo dele é matar alguns inimigos, você fica de longe atirando, basicamente é um jogo de tiro Aí tem várias fases onde você vai passando e para você pular que níveis durante o jogo Então a dica é essa, eu vou deixar na descrição o link para você baixar direto do Google Play É só acessar aí direto do seu celular e fazer a instalação Tranquilo? Peço a você que gostou, por favor, deixe aí seu like, favorito Inscreva-se no canal e deixe seu comentário aí sobre o jogo, o que você achou dele Se você tiver mais dicas também, deixe aí nos comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!